Olá, meu nome é Adelino, doutora de dança. Oi, eu sou a Elina, doutora de dança e a gente vai fazer hoje uma aula avançada de samba. A gente vai trabalhar bastante puladinho nessa aula, vocês já viram uma aula de avançada já trabalhando puladinho. Alguns passam para repetir, outros vão ser um pouquinho diferentes. O principal objetivo é você não precisar fazer um puladinho de qualquer jeito, se você estiver dançando. Então a primeira documentação, a gente vai partir do pressuposto, todo mundo vai aprender a fazer um puladinho, inclusive aqueles puladinhos que tem no meu tempo, que a gente vira de lado. A gente já viu várias aulas, então a gente vai partir do pressuposto, vocês já sabem fazer isso. E o primeiro puladinho que a gente vai ver é uma saída ao lado da dama. Eu vou me afastar um pouco. Quando vocês aprendem puladinho, normalmente a gente aprende o quê? Tem um tacolato, um dado, tem mesmo. Isso aqui vai ajudar a dar mais suporte. A partir do momento que vocês conseguem ter esse suporte sozinho, usando só o contato de braço, com a dama, vocês vão conseguir fazer esse suporte sem alguma coisa errada aqui, com a dama ao lado, afastada. um, dois, três, tiqui, 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 tiqui. Entra. Na hora que você sai. Na hora que você quiser. Cavalheiro, mantém a dama à direita de você, tiqui, tiqui, tù. Tiqui, tiqui, tù. Tiqui, tiqui, tù, tiqui, tù. Ficar parado, a gente vai ficando sem fogo Tiki tum, e faz um do ladinho e já morre Tiki tiki tum 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 Ok Tiki 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 t Ainda saindo ao lado Tique, tique, tum Só que Na hora de fazer esse passo Quando eu estiver ao lado Tique, tique, tum Eu vou sair ao lado Fazendo uma coisa que a gente chama de escova Como assim? Tique, tique, tum Fizemos juntos Ao lado eu vou mudar o interno Vou fazer tique, tique, tum Então eu fiz esse puladinho Não é pulando Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho Como é que vai descovar qualquer ideia Acho que eu já fiz isso também desse jeito Cheguei aqui Entro na frente Tique, tique, tum Sai ao lado Tique, tique, tum Entro na frente Tique, tique, tum Sai ao lado Tique, tique, tum Entro na frente Tique, tique, tum Sai ao lado Tique, tique, tum E vamos direto Tique, tique, tum 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 Tique, tique, tique Ok? Já fiz acho que essa brincadeira aqui na aula Mas só para a gente relembrar É, vem um pouco Tente a pensar Tá? Cabeça de vocês Ela não sai do lugar Então na hora que vocês fazem Ela tá Na hora que vocês fazem Tá? A ideia É ficar no mesmo lugar Já sei quem é que eu posso Então deixou Tá lá em cima E vai chutando Sem mexer a cabeça A ideia não é O que tiver lá em cima cai Ok então? Mais um movimento De samba Avançado Então Da base Fez o puladinho A gente vai fazer agora Tanto saindo do lado Quanto junto A dama vai Fazendo enganchada Na perna da gente Como assim? Ela vem e faz Tique, tique, tum E a outra perna Tique, tique, tum Vamos chegar mais perto Para vocês verem mais fácil Tá? Então ó Base Tique, tique, tum Enganchada Tique, tique, tum Outro lado Tique, tique, tum Tique, tique, tum Tique, tique, tum E quando tá do lado? Quando tá do lado Ela faz sozinha Tique, tique, tum Tique, tique, tum Tique, tique, tum Tique, tique, tum Tão tanto na frente Quanto na trás Tiki tiki tum Tiki tiki tum Tiki tiki tum Tiki tiki tum Sair Saí link E faz a base Tudo dar certo Vamos para a vez Tiki tiki tum 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 Titi-titi-tum Titi-titi-tum Ok? Mais um movimento de samba Avançado A gente vai fazer também Puladinho Fez a base Fez ao lado E aqui vai levar a dama Para cruzar com vocês Titi-titi-tum Para o lado Titi-titi-tum doubled, tiquichiquitum, 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 tiqui, falo Moss, chegando, saiba, nas file, saiba, tiquichiquitum Mais uma vez. Mais uma vez. Ok? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.